E o Bitcoin, Bitcoin que continua dentro da sua tendência maioritária de baixa, ele tem uma projeção que pode levá-lo até os 4.700 dólares, ele tem um espaço muito grande aqui para corrigir, ele está andando dentro desse espaço que ele tem, o espaço chapeuzinho aqui do triângulo dele, vai até os 7.700 dólares, ele chegou em 7.000 agora, deu uma subidinha e ficou em 7.000 agora, mas ele tem muito espaço para andar. Para o Bitcoin ficar sem uma projeção negativa, ele precisa continuar subindo e subindo e subir acima dos 8.000, o Bitcoin acima dos 8.000 rompe com essa tendência de baixa aqui que ele se colocou no triângulo diário, se ele não conseguir passar acima de 8.000, ele pode sofrer aí pressão para voltar a cair. É que do jeito que ele está passado aqui, ele tem muito espaço em branco, ou seja, a tendência é longa com grandes passos para pullback, ele pode se movimentar à vontade aqui sem mudar a tendência, é isso que faz com que a galera ganhe muita esperança de que ele vai conseguir romper os 8.000, mas por enquanto, o que a gente está vendo aqui no Bitcoin, no cenário de curto prazo, é um cenário de cautela mesmo, porque existem muitas resistências entre esses 7.000 e 8.000 dólares, e uma compra segura, para quem quer apostar em análise técnica, seria acima de 8.000 dólares. Eu já falei aqui, de longo prazo, o BTC tende a ficar muito mais alto do que isso, né, que a gente está vendo um movimento aí de curto prazo dele de baixo, que está trazendo o preço para baixo, não adianta lutar contra movimentos de curto prazo, então por mais que todo mundo acredite, eu acredito e muita gente acredita que o Bitcoin realmente tem um futuro muito promissor aí, como ele é um ativo aberto, sujeito aí às vontades do mercado, ele está sujeito à tendência de curto prazo, a tendência de curto prazo, por enquanto, é para baixo, tem volume para baixo, não adianta lutar contra, a gente tem que nadar, remar com a maré aí, tá bom?